Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Far Cry 5. Exatamente, vamos já dar aqui um continuo game. Pessoal, no episódio passado o que é que aconteceu? Comprei um carro, foi o primeiro carro que eu comprei aqui no jogo. Não durou muito tempo porque depois, quando entrámos na missão, no caminho acabaram por destruir o carro. O carro depois começou a deitar fumo no motor. No entanto, concluímos depois também a missão que fomos fazer. E estamos aqui hoje para fazer mais missões. Por isso, o que é que vamos fazer aqui hoje? Exatamente, terminámos aqui. Temos aqui. Ok, whatever. Fizemos aqui esta missão, andámos aqui às aranhas para matar estes máfias todos. E acabámos depois por concluir aqui esta missão, não é? Agora. Agora o que é que temos aqui para fazer? Bora lá ver. Bora lá ver o que é que temos aqui para fazer. Base jump. Eu não quero base jump. Eu quero é ver o que é que há aqui para fazer. Pessoal, se calhar, se calhar, se calhar... Mas é só se calhar. Como é fim de semana, não é? Se calhar vamos fazer aqui umas missõezinhas secundárias. O que é que vocês acham? Eu acho que se calhar vamos fazer isso. Hoje e amanhã, se calhar, vamos deixar aqui as missões principais. E vou fazer aqui, se calhar, missões secundárias. E vamos começar a se calhar por esta, que é a que está mais perto, não é? Dar aqui um track. Está onde? Está aqui. Vem? Bora lá? E agora? Como é que eu vou para ali? Vou aqui de carro. Está aqui um carro. Outro carro, não é? E aqui? Há aqui alguma cena? Vamos ali abelhas. Parece que não dá para ir para ali. Se calhar até dá, eu é que não sei. Bem, whatever. Ativamente, não saltas-o por cima do carro. Bora lá. Não sai não, como não sai não, men? Mas vocês não estavam aqui, meu? Bem, bora lá. Ah, agora sim já apanhámos aqui. Sinal. É para deixem-se disso, men. Deixem-se disso, men. Não me atrapalhem a vida. Parece que já voou aqui, né? Parece que já voou aqui, né? E concluímos aquela missão, né? Libertar 14 reféns. Ah, peraí. Bora lá. E aí, completamos esta missão. Nice. Mais uma missão completa. Oi, nice. Oh, tadinho do cão, men. Ui. Vamos só vasculhar aqui isto. Ah, não quero, men. Aqui nada para vasculhar, men. Está tudo fechado. Parece que não tem aqui nada, né? Por isso vamos embora. Só se estiver aqui. Ora vai, locked. Remote explosive. Tem o que a gente quer. Agora vamos guardar aqui. Ei. Eu estou ligando meus olhos. Eu vou flancar eles. Sim, deixa ele estar aí. Tem que estar aí, men. Bora. Bora lá. A nossa vidinha. Siga. Bora, 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 bora. Bora. Baza, 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 rápido. Ah, Fonix, men. Mas porque é que estes gajos têm que se meter comigo? Eu ia ali na minha. Não estava a fazer mal a ninguém. E estes gajos vêm se meter comigo, meu. Que aceita do caraço. Acho que para aqui anda, men. Fonix. Não, deixa um gajo em paz, meu. Ok. É este mais fez que eu tenho aqui. Tem que ter com ele, né? Não, não. O homem fez-te algo mal, men. Eu não posso sair assim. Bora lá, men. Bora lá. Estou bem agora. Obrigado. De onde é que vem esta música, men? Vem daqui. Paulo. Fonix. Mas estás a disparar contra a caia, men? Está bem. Espera aí. O que é isto? Ah, sim, está bem. Vá, o que é que tens para me dizer? Um desses malditos vultures gobbled a chave para o meu jardim. Olha, é uma longa história. Deixe-me dizer que eu estava, uh, indisposado. Deve-me ajudar. Estou uma lousa, quando se trata de movimentos de atletas. Escolta aqueles vultures. Um deles tem que ter a chave. Não, mas eu preciso de uma... De uma Sniperman. Não é? Ou será que eu tenho? Já, eu não tenho uma Sniper. Dei uma Sniperman. Gosto mais desta. Calma, deixa-me primeiro ver o que é que tu tens para aqui. Posso ter que haja para aqui uma Sniper, não é? Está trancado por dentro. Ou seja, temos que vir aqui a estes sítios. Estes três pontos, não é? Olha, para já vamos aqui. Eu quero fazer aqui uma cena. Eu quero fazer aqui uma cena. Olha, já está. Já apanhei a chave. Foi logo no primeiro. Apanhei logo a chave. Obrigado por isso. O trailer já está acertado com o meu truque dentro da barra. Vou deixar o Casey saber que estás no caminho. E vamos dar este pequeno incidente para nós mesmos. Sim, obrigado, deputado. Nice, nice. USA, USA. Não vai cantar comigo? O que é que temos aqui? Destrói. Deliver. Calma, puto. Está tudo cheio, não é? Ok, então vá, bora lá, bora lá delivar, ou seja, entregar, vamos lá, entregar esta encomenda. Será que vamos lá ter? Não faço ideia se vamos lá ter. Pois. Mas por que é que eu veio para aqui, men? Pera lá. Eu não sei por que é que eu veio para aqui. É para aqui, amigo. Pronto, é para ali. Bora. Deixem-me ir, deixem-me ir. Ah, bora. Interesse é lá chegar, interesse é lá chegar, bora lá. Acho que é já ali à frente, né? É 300 metros, é já ali à frente, men. É aqui, já. Está feito. Está feito. Está feito, men. Mais bonito. Temos aqui cenas, né? Só, passar aqui. Temos. 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 O gajo é artista, ali a cortar a cena, não é? O gajo é artista, men. O gajo é um milionário. E o binmarked outra vez. O gajo é um milionário. O gajo é um milionário. O gajo é um milionário. Ok, então se calhar temos aqui aquela missão para fazer do... Do ter-se marcado, não é? Que está onde? Está aqui. Nenhuma destas. Ok, esta não. Não faço ideia. Não quero ir para ali mesmo. Não sei se é isto aqui. Ainda temos que vir aqui a estes máfias. Bem... Não sei se é para vir aqui a este. Vamos aqui a este. Vamos buscar aqui o meu carrinho, não é? Opa... O que isto tem aqui? Fica para cima. Hum... Ah, olha lá. Olha que nice. Ah, nice. Gostei, gostei. Gostei sim senhor. Não sabia disto aqui. Calma, mano. Calma, mano. Sou eu. Fogo. Te assustes, pá. Bem, quero um carro, mano. Shop. Garagem. Ah, está aqui. Drive. Bora lá. Yes. O que é musica, man? Ora bem, vamos onde, man? Vamos aqui? Podemos vir aqui também. Destruir isto. Destruir estes caminhões. Bora. tal. Vamos. Temos agora a escolher aqui esta proximidade, não é? O que é isso? O que é que eu gosto? Agora os outros vêm passar aqui né? Não, não vão passar aqui. Nossa, é sério? Mas por que é que eu fico assim? Outra vez? Está cheio de confissões tu, eu estou tomando um balázio na tromba. Eu tenho que matar este gajo man. Vou falar isso mesmo. Minha pais foram os primeiros, que me ensinam a... ...mão... ...como poderes de forma... ...de forma de... Uma noite eles me levam na cozinha e me colocaram no chão. E eu experienciou dor, depois dor, depois dor, depois dor. E quando eu não pensava que eu podia tomar mais... Eu consegui. Alguém se rompeu dentro, eu não estava com medo, eu estava com certeza. Eu olhei para eles, comecei a rir. O que eu podia dizer era... Sim. Eu passei a minha vida toda, procurando mais coisas para dizer sim. Eu abriu todas as caixas no meu corpo e quando elas foram fechadas, eu criou mais. Mas... Foi o Joseph... O que me mostrou... O que eu estava sendo... Sempre... Recebendo, sempre tomando. O que é que este gajo não está a fazer, men? Deixa-me ver. Não é o que você recebe, é o que você dá. É, dá-lhe uma cabeçada, men. Dizendo... ...a traz coragem... De coragem... ... 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 E quando você tem perdido, quando você tem realmente começado a atender, a cortá-lo como um canceiro e a apresentá-lo para todos que vejam. Meu Deus, isso é coragem. Eu vou te ensinar, coragem. Te ensinar como dizer sim, sim, para que você possa confrontar suas fortalezas, confrontar suas pecinhas, você vai se esforçar por um oceano de dor e emerge, livre. E então, você pode realmente começar a atender. Então, quem quer ir primeiro? Hum? Sim. 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 Você não vai desculpar isso. Eu prometo. Agora, antes de começarmos, eu acho que é só adequado que o deputado Hudson vai voltar a sua sala. Confessões são para ser privadas, depois de tudo. Eu não estou aqui, deixe-me tão tramado, amigo, deixe-me tão tramado, man. Solta-me só, man. Solta-me só, caraças. Eu vou abrir você e pôr suas pecinhas mais difíceis em sição. E vou ver você, ok? Ou os pecados vão se revelar. E só então, você realmente compreende o poder de sim. Não. 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 Eu vou voltar. E agora tenho que ir para onde, man? Aqui. Vou cair daqui. Dois. 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 Dois, dois, man. Dois. Não tenho nada. Tenho facas só. Nem sequer tenho. Ganho. Pô. Vai, bora. Aqui não dá. Vai, bora. Será que é para aqui? Essa ideia. Ai, caraças pá. Mas estes caras não têm armas, man. Só tenho. Algo. É a munição de um. Deve-me sair. Deve-me sair. Quente. Estes segredos com a gente. A nossa alma. Por favor. Não me �ia. Ai, ninguém ajuda-nos. Oh my God. Estou procurando profundamente Nós te abençamos da colaboração Estão procurando os dragões dentro de nós Eu não quero estar aqui Você não pode cortar uma coisa assim É a mim me doeu O que eles vão fazer para mim? Isso é o que eu quero Encontre aquela fila Isso não é certo Você não pode fazer isso Estou com medo Então eu vou salvar você Eu vou ajudá-lo a levantar essa perda Eu vou ajudá-lo a confessar Vamos lá Vamos, vamos, força Você saber pode dividir os suprimentos Que você fortalece Estou fazendo Não te dupe Aqui dois, mano Segundo que nós temos aуждão Tudo o que você tem de dizer é ... ... ... ... ... ... As coisas podem ser pior, você sabe. Aqui, você só tem que confessar. No O Oeste, bem... Vamos dizer que muito brilho pode ir para uma cabeça. Faith criou seu anjos, mas nunca eles tratam tão bem. E o oeste, bem... Isso é um desses banhos primos, melhor que oיד. Este é um dos princípios incríveis. O que é este? O que é isso? Vou fazer muito barulho! Nice! E agora? Tenho que salvar a... A minha colega, né? Que ela anda! Tá aqui! Não? 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 Onde é que está o meu taco, men? Olha, desapareceu o meu taco! Vamos lá! 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 Não tem medo! Dizendo ele! Brasileiro Por que você não desiste, cara? Aaaaaaaaaaaah Teste que é que você tem um cara de maluco, man! Cada pensamento, cada ação O que você tem um pé libido é sucesso E o teu é o quê? Eu tenho a ser esmaluto da cabeça. E o teu é o quê? Graças, man. Queria fazer tudo assim desta maneira. Não. Tenho que sacar a pistola fora. Tenho que sacar a pistola fora. Sim. Dê-lhe todo o que a esposa que você consegue, irmãos. Dê sim! Eu vou dar minha vida no nome do Pai! Vai e tal, mano. Os Anjos vão julgar os pecados. Deixe-lhes fechar na sua culpa. Deixe-lhes chocá na sua culpa! Batem na sua culpa, para que você veja o quão frio as suas esforças. Seu pecado te desculpa. Seu pecado te desculpa. Se te desculpa de todo o que você tem que te desculpa. Se te desculpa de vida humana tão facilmente. Você nunca deu tanto de medo de matar ele? Calma! Seu pecado! 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 Vaza! Ah então, mano! O que é que se passou aqui, meu? Não percebi, meu! Porquê que eu morri, meu? Eu vou deixar o pecado de coisas de Deus. Eu vou dar para você, meu irmão. Eu vou dar de vida no nome do Capítulo! Anjos não podem desculpar a você,하는ca-sne. As Anjos vão julgar você! Vá! Vá! Deixe-os se desistir na sua culpa. Deixe-os se machucar na sua culpa. Batem na sua culpa, para que você possa ver. Sua malha te consumiu, e te abençoe com todo o maldade que você enfrenta. Isso permite que você despegue a vida humana tão facilmente. Você nunca deu tanto como um segundo pensamento para matar ele? Descubra os malhares de este lugar. Deixe eles esconder. Não importa onde vão, Deus nos guiará. Já conseguimos? Veja? Isso é o poder de sim! Caramba, garoto! Eu tenho que chegar a você. Eu ouvi o John te abençoe e eu medo o pior. Então eu estou feliz de que você esteja vivo. Desculpe, Hudson. Não há muito que você pode fazer sem o John. Você vai ter que lutar ele. Ainda bem que estou a ver tudo maluco, man. É para cumprir toda a operação da terra. Então vá para trabalhar. O Nix está feito man, a confesão Pessoal, eu acho que vamos é ficar por aqui Está feito pessoal, vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado desta missão, foi uma missão um bocadinho mais complicada Mas conseguimos aqui, ao final Conseguimos aqui safar-nos bem Está feita mais uma missão Escapámos mais uma vez à com o maluco Ao João Semento, John Seed é o João Semento Escapámos mais uma vez ao João Semento Vamos ver quando é que finalmente vamos matá-lo ou não Não sei quando é que vai ser Pessoal, se gostaram deste episódio já sabem Like, sim, apoio, comentem, partilhem Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito Passem pela descrição do vídeo, vão lá estar os links para os canais parceiros Para as minhas redes sociais E um link para desconto sem jogos no site de Instant Gaming Amanhã vamos continuar aqui com mais missões secundárias E vamos ver como é que vai correr Até amanhã então, fiquem bem E fui! E aí 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 E aí